Lá fora a chuva cai e me lembro do momento Que as minhas lágrimas você veio enxugar Meu coração não pôde esconder, não Que eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não há interfeição Meu coração gritando Diz que eu te amo O nosso amor Veio do céu Onde não há interfeição Meu coração gritando Diz que eu te amo O meu pensamento Vive em você A luz O meu viver O meu viver Coração da gente É como um sonho É como um sonho É como um sonho Outra vez É como um sonho É como um sonho